Rapaz, a turmão da bagaceira do Nacreuza, TS Estúdio, Ricardo Teclas, com o GCD, meu filho. Oi, eu sou seu cacho, cachorrão safado, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou. Que encarada! Foi bate, bate na xereca, que chega te machucou, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou. Bate, bate com a xereca, que chega te machucou, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou. Rapaz, estourou a turmão da bagaceira do Nacreuza, foi bate, bate com a xereca, que chega te machucou, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou. FlavinhoCDS.com.net Oi, eu sou seu cacho, cachorrão safado, te peguei dentro do carro, você nunca reclamou. Que encarou pra dar uma volta, que terminou, me acabou, me comeu dentro do carro, vai dizer que não gosto. Foi bate, bate, estoura me machucou, foi bate, bate, estoura me machucou. Essa vai bater no Costa Loves, lá em Lafayette, Codinhão, meu parceiro Maico, Alô Marília, Dudu, seu descarado. Eu que chegar me machucou, bate, bate com a xereca, que chega te machucou. Te peguei dentro do carro, você nunca reclamou. Bate, bate com a xereca, rapaz. Foi bate, bate, e você nunca reclamou. Só da capinga, a turmão da bagaceira, não é creio, já? Teste estúdio, Alô Ricardo Pegler. Mais uma que é sucesso. Estourou descarado. Estourou descarado.